E a chuva desta tarde castigou moradores de Ribeirão e da Macro-Região. Mais uma vez a chuva castigou moradores de Ribeirão e da Macro-Região. No Jardim Procópio, a enxurrada que descia pela rua Coronel Américo Batista tomou conta do Parque Tom Jobim. E a força da água prejudicou a pavimentação. Placas de asfalto se soltaram e percorreram toda a rua. Algumas chegaram a atingir veículos e alcançaram outros quarteirões. Na zona oeste de Ribeirão, a água tomou conta de ruas e calçadas. Alguns comércios foram invadidos e até mesmo um condomínio acumulou danos. A zona norte também registrou alagamentos. Um dos bairros prejudicados foi o Ipiranga, onde as ruas foram empobertas pela chuva. Já em Batatais, os fortes ventos derrubaram árvores por toda a cidade que chegaram a atingir veículos.